O caso ganhou as redes sociais durante esta semana. As imagens feitas por populares mostram o rapaz sendo agredido por várias pessoas na avenida Júlio Assis Cavalheiro na noite da última sexta. Ele chegou a ser atingido com garrafas na cabeça e, de acordo com a mãe, ficou desorientado e foi deixado ali. Após as agressões, ele mesmo procurou atendimento na unidade de pronto atendimento municipal. De posse da denúncia e das imagens, a polícia iniciou a investigação para chegar aos autores do crime. A vítima compareceu na delegacia durante esta semana, fez o boletim de ocorrência e passou por exames no Instituto Médico Legal. Na próxima semana, o jovem será ouvido pelo delegado. Ao mesmo passo, nós estamos com a equipe de investigação tentando identificar os agressores, os suspeitos, até mesmo porque há um número considerável de pessoas e de diferentes idades. E isso leva em consideração até o procedimento que deve ser adotado. Se eventualmente houver algum menor de idade, o procedimento é diverso daquele estipulado, daquele feito, para o maior de idade. A polícia também conta com a ajuda da comunidade para identificar os agressores.